E aí molekada Geração Gamer chegando com mais um vídeo do Garoto Neomar e na tela cês tão ligados Recebemos várias ofertas de grandes clubes aí brasileiros pra gente sair do Fortaleza Como já foi anunciado o moleque se despediu, vai começar nossa terceira temporada e temos que decidir agora Cara, seguinte, a gente pode receber oferta do Inter, do Flamengo e do Palmeiras Mas do Flamengo eu não vou aceitar porque o time deles tá muito apelão, cara Seria covardia demais jogar lá, a gente quer bater o Flamengo Apesar de eu ser flamenguista na vida real, eu quero vencer o Flamengo Porque olha só, o campeonato último acabou aí e eles não perderam um jogo sequer Foram 29 vitórias e 9 empates Então já temos uma oferta do Palmeiras e temos uma do Corinthians Pela ideologia, mano, o Flamengo venceu a Copa do Brasil, abriu mais uma vaga Mas eu não tenho certeza se essa vaga será aberta aqui no PET Se o PET conta isso Se não contar, só a oferta do Palmeiras mesmo pra gente aceitar Então tá aí novamente as ofertas e como eu disse, cara, certeza que vai disputar essa Europa América Só o Palmeiras, o Corinthians a gente ficaria pra disputar Arriscar disputar aí uma Sul-Americana também misturada com times europeus No caso, cara, temos que decidir E eu vou ser sincero pra vocês De repente a gente precisa vencer uma Sul-Americana antes de jogar uma Libertadores Cara, seria top pra gente ir pra Europa com os títulos aí já adquiridos Vamos adiantar o tempo e ver mais algumas ofertas Se aparecerem do quinto ao oitavo, eu também vou estar aceitando Porque eu quero ganhar todas as competições possíveis aqui no Brasileiro Antes de pegar um time europeu Tá lá, recebemos mais seis propostas e dessa vez de times brasileiros Cara, não apareceu nenhuma Tem o Schalke, o Paderbo, o Brest, o Eibar, o Wader Bremen e o Augsburg Mais ofertas ali, quatro, cara, da Bundesliga Então vamos lá pra próxima temporada Adquirimos aumento de habilidade em todas as funções, mano Todos os requisitos aí do garoto que tá com 19 e vai completar 20 anos Vai começar a terceira temporada Janela tá aberta e bora ver se a gente recebe uma boa oferta Como eu disse, vamos aceitar aí e ver no que dá Moleque, é profissional há dois anos Olha só, acabamos de conseguir essa É claro, né? Estamos indo pra terceira temporada Detalhe aí, moleque, cara, que a janela tá aberta Mas a gente tá ainda no Fortaleza E eu vou jogando até aparecer outras ofertas E aqui aparecer, mano, as próximas aí de times brasileiros A gente vai definir o nosso futuro Pra já estrear com chave de ouro Ainda não começou a liberta nem a sul-americana O que é bom, a gente pode ir jogando no Fortaleza E fazendo gol pra brigar pela artilharia Já que ficamos em segundo na última com 30 gols marcados O guerreiro foi o artilheiro com 34 Então vamos lá, molecada Autoriza o árbitro e bola Tá rolando contra o Coritiba E pegaram, hein, mano? Pegaram e já manda essa pra correr Dispara o moleque na cara do goleiro Muralha, salva o Coritiba Primeiro lance aí do moleque E aí a gente teve uma grande chance Ó, vamos recebendo E já vamos disparar, hein? Defesa é muito lenta do Coritiba Muralha veio, vai de cobertura Salva de novo o Coritiba O Muralha não A gente jogou por cima, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tamo acompanhando É só tocar Boa moleque Vai tomando a frente Bateu pro gol Muralha não Pega dessa vez Gol do Fortaleza Garoto Neomar Na estreia do Campeonato Brasileiro Já vai mostrando Que veio sim, papai Pra ser o artilheiro da competição Tivemos duas boas chances E nessa não deu pro goleiro do Coxa Escapa da falta aí O segundo tempo já tá rolando Vamos abrir Boa jogada na esquerda Ou quase, né? O lateral tava junto Fui pra atirar no carrinho Quebrei as pernas Do jogador do Coritiba, hein? Juizão chegou só no amarelo Pra ser sincero Saiu baratinho, hein, velho Olha só Vai acabando a partida Moleque parte pra cima deles Vamos acelerar aqui Tá livre pro chute Bateu, defendeu Muralha E temos escanteio Boa jogada aí no replay, mano E a gente partiu pra cima Literalmente Pra tentar o segundo gol no jogo E mandamos ela no cantinho Olha a defesa do Muralha, velho Vai fazendo tudo que dá E mais um pouco E o Mariano Vasco Saiu aí O nosso parceiro de ataque Mas temos essa bola E vocês sabem, né? Moleque é ninja No escanteio Dessa vez a defesa do Coxa A pasta vai acabar o jogo Fim de papo Estreia com vitória 1x0 E vamos esperar a proposta Que deve surgir agora Na verdade ainda não chegou mais, cara A janela tá bem tumultuada Os jogos estão na sequência Vamos pra segunda rodada Enfrentar o Atlético Goianiense E aguardar os resultados Pra saber o nosso futuro Cara, dos G1 até o G8 É onde a gente vai escolher Independentes por Libertadores A gente pode tentar também A Europa League Misturada com a Sul-Americana Que também tem boas competições A gente quer vencer tudo Antes de partir pro continente europeu E vem bola aí pra frente A gente ainda não ganhou também A Copa do Brasil Vai passando, vai passando Manda essa pro pai Manda essa pro pai Vamos lá, Mariano Vasco Vai lá então, bate pro gol Ele fez uma jogadaça Só faltou a finalização de qualidade Mariano Vasco estoca A gente adianta Vamos lá no carrinho Pra tomar mais um cartão amarelo Segundo aí em dois jogos É isso aí Vamos recebendo O passe Vem pra encarar Vem pra acelerar Bota tubo nesses pés Marcação veio ali Eles estão com medo de dar o bote Estão com medo A gente vai fazendo o jeito O jeito que dá O jeito que dá É ir pra cima dessa marcação Ninguém desmarca ali Pra gente tocar Vamos lá agora Dá o passe pra bater De primeira Mariano Vasco Mariano Vasco E ela sobra ainda com o nosso capitão Boa posição legal Posição legal pra encarar Pra pintar Pra chegar Pra chegar na boa Rola pro meio Rola pro meio Tocou Bateu pra fora Eu não acredito E ele tava impedido Eu poderia ter chutado pro gol Eu quis dar a assistência Mariano Vasco Mariano Vasco Quem sabe agora Quem sabe agora Quem sabe agora Vem na boa Nossa Encher a barra Era essa Esse era o momento De bater de fora da área Só que não assim Enchemos a barra E até no talo E se liga Se não fosse mano Goleirinho Ia ter trabalho Pra pegar Toma essa mano Manda 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 Do jeito que a gente gosta Zagueirão Vai ficando pra trás Bota a velocidade moleque Domina dentro da área Errei na hora do corte Vai acabar o primeiro tempo Vai acabar O dragão Tenta A gente tem O que? Mais um ataque Vamos lá Marcação Tá difícil hein mano Tá difícil Os caras tão chegando duro Na moral de carrinho Seja lá como for Mas tão tirando Vamos pro segundo tempo E na expectativa De uma boa oferta Depois desse jogo Vai no carrinho Só na bola Sobrou pro Marinho No Vasquez Defendeu O rebote Eu tava livre Véio Ele não tinha ângulo Pro chute Aí faltou Qualidade de visão Era só olhar pra trás O garoto Neumar Vinha encostando Era só dar um toque Pra trás Ele quis bater Sem ângulo Tava em cima da linha Vamos ver Nessa cobrança De escanteio Tá muito tumultuado Mas a gente Ataca ela E bota na rede Gol do Fortaleza Garoto Neumar Camisa Número De craque Meu irmão Dezenove Dezenove anos De idade Bota ela na rede Centro Avante Camisa 9 Não perdoa Tem passe de calcanhar Moleque já faz a finta Bota pra correr Essa aí na esquerda Devolução Correle Vamos aproveitar o gás Vamos aproveitar o gás Quarenta e um minutos Vem linha de fundo Pro cruzamento Deu o breque Já deixou na saudade Quem aproxima Quem aproxima Vai moleque Vai moleque Pra nossa Mãe de Deus Já domina e vai Ui Que isso mano Que isso fiote Que corte foi esse Deixou no chão Mais um Limpou mais outro Olha o golaço 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 A bola vai pra fora Que lance Foi esse Partimos pintando Literalmente Todo mundo Corte seco Em dois mano Até bater de canhotinha Mas sem direção Eu quero fazer um gol De fora da área Naquela paulada Mas está complicado E agora sim Manos Mais uma vitória De uma 0 e 6 Ofertas brasileiras Aí aquela questão Que eu disse pra vocês Eu quero treinar Um time Jogar num time Que eu ainda não treinei Não joguei Como é o caso Do Palmeiras Eu joguei na série Com o Jason Lá no canal secundário Eu joguei também Com o Corinthians Agora tem times aí Que estavam no G8 Mano Vamos dar uma conferida E decidir o nosso futuro Agora E um detalhe De todas essas ofertas O único time Que a gente ainda não jogou Como jogador No Rumo a Estralato É o time do São Paulo Ele ficou na oitava colocação Ou seja Está conseguindo uma vaga Para a Sul-Americana Desse ano O caso do Atlético Mineiro Ele não ficou entre os oito primeiros E a gente não vai ter como Ir com eles Porque eles não estão disputando Nenhuma competição Então temos que decidir agora Uma boa notícia É que o São Paulo Cara Caso a gente escolha ele Eles estão aí na sexta Aliás Em segundo Com seis pontos Ou seja Estão 100% Até agora Assim como o Fortaleza E o Corinthians Mas o Corinthians A gente já jogou em três rumo Ao Estralatos diferentes E muita gente Vai achar repetitivo Molecada Eu estou encontrando aqui Campeonatos Mas eu não estou encontrando A Europa League Cara Que mistura aí os times Que ficaram de quinta A oitava No campeonato brasileiro E os times lá Do exterior Mano Dos campeonatos estrangeiros Eu só estou achando A Champions Misturada com a Libertadores Como eu disse Com times brasileiros E times europeus Nosso time Vai estrear Contra o Real Madrid Cara Mas eu não tenho certeza Se a gente aceitar A oferta do São Paulo Se vamos ter campeonato Ou não Porque nos menus Que temos aqui Apenas mostra A Champions E as taças Dos campeonatos Como Copa do Brasil E tudo mais Cara Não tem até o momento Certeza Se a gente vai disputar Alguma coisa Ou não Com o São Paulo Então na moral Véi Sendo arriscado Está muito arriscado Eu estou achando Que eu vou aceitar A oferta do Palmeiras Porque com o São Paulo A gente já fez Duas Master Leagues E um rumo a estrelato Do PSP Que eu comecei Eu fiz com o São Paulo O garoto cai Que jogava No tricolor paulista Então depois de muitos E muitos pensamentos Vamos aceitar O que eu tinha prometido Era Corinthians Ou Palmeiras E o Palmeiras Está garantido aí Na Libertadores Na Europa League Né caras Então vamos lá De Palmeiras Assinando o contrato Com o Verdão Primeiro time de verde Que eu estou jogando aí No nosso rumo a estrelato Porque antes dele Só tinha jogado Fortaleza Então adeus Fortaleza Dois anos De muita glória Ganhando 378 mil Vamos ver Quanto é o nosso salário Agora no Palmeiras A oferta deles Era uma das maiores Se não a maior E a gente vai conferir agora De quantos anos E de quanto é o salário Lado ruim de vir Para o Palmeiras Que eles só conseguiram Um ponto dos 6 possíveis Aí no campeonato E a gente já vai fazer o seguinte Vamos pedir a 9 Porque a gente veio Já garantido Ter a número 9 Que é do Rony E o Rony Não está jogando muito bem aqui E vamos escolher O nosso mentor Cara Quero um na velocidade Estou ligado Mas acho difícil A gente encontrar Temos aqui De aceleração Opa O Chau Velocidade máxima Agilidade E agressividade Por enquanto está sendo ele Tem dribles Cara Precisão do passe Gustavo Scarpa Mas caramba Lucas Lima Aceleração Um velo Opa Papagaio Em aceleração E velocidade Além do salto Ele é o nosso mentor A partir de agora E vamos editar A aparência Que a gente vai estrear De uniforme Visual Aliás Novo E opa Tatuagem Também Ele já deu uma mudada Na tatu Cara E chuteiras Seguindo a nossa patrocinadora Eu vou ter que ir de verde Para combinar com o time Do Palmeiras A gente vai de chuteiras Verdes E se liga Molecada Esse será o nosso penteado Para a estreia Com a camisa Palmeirense Eu achei que ficou maneiro Deixe aí nos comentários E me desculpem Quem torce para outro time A gente tinha que escolher Apenas um Escolhemos o da Lógica O time que está garantido Na Europa América Desse ano E a gente vai ver Qual é o grupo Mas tudo isso No próximo episódio Tamo junto sempre E até a próxima Má